O ano passado foi a empresa que mais cresceu no mercado veterinário brasileiro. Trazer novidades para o nosso público, sejam eles os revendedores como também os pecuaristas. A parceria que a gente vê com a expectativa de um crescimento muito grande. E, bom, eu fui com a família para viver essa experiência. E estamos com novos planos para seguir crescendo. Todo mundo se sente muito bem, aproveite. Saborei um verdadeiro churrasco gaúcho também na nossa casa. Tchau. 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 Tchau.